E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeozinho de hoje, retomando a nossa série de Sonic the Hedgehog 2, hoje vamos para a fase 9. Nem lembro que fase é, mas espero que você já deixe o likezinho, muito importante, dê aquela força. Não esqueça da campanha da autodivugação, a regra está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal, e bora pra vinheta! E aí pessoal, voltando, Skychase Zone, a fasezinha do avião. Essa fasezinha é muito bacana. Ela tem uma trilha sonora suavezinha, agradável. Eu não posso me enganar, esses aviãozinhos aqui não estão pra brincadeira. Ai ai ai. Eu só estou dando uma controlada no áudio do jogo aqui pessoal. Ainda bem que eu bato nas hélices e não acontece nada. Esses tartaruguinhos aqui, olha só tão bonitinhos, mas eles atacam a gente, tá pessoal? Ai, me acertou essa vergonha. Eu posso estacionar aqui nas tartaruguinhos também. Ai! Que bonitinho a tartaruguinhos! Ai, não esquece ainda isso. É sempre bom controlar onde vocês vão cair, tá pessoal? Só por vir de dúvida. Não que a gente não confie... Ah, droga. Não que a gente não confie no Tails, né? Mas... Fica a dica. Mais uma... Mais um anel. Ah, fala sério. Como você é burro! Beleza, agora é cuidar... Pra não tomar dano dessa jantara aqui. Só tem uma moedinha. Quer dizer, uma moeda não. Eu já sempre chamo de moeda. Só tem um anelzinho na... Na caição. Vamos pegar aqui, beleza. Agora tem uma série de gordinhos... Helicópteros. Ó, essa aqui é a fase seguinte. Que ela é dentro do avião. Ela não me acerta, tá? Mas eu gosto de dar sempre um cuidado nas hélices. Só pra garantir. Essa fase aqui é muito bacana. Essas partes, esses hélices que tem dentro do avião. Faz o Sonic meio que levitar, né? Dá uma voadinha. Uma planada. É bem bacana. Tá. Passamos do lado da próxima fase. Agora tem que esperar vir os adversários de novo. Aqui é mais desatenção mesmo. Que nem eu. Eu perco aqui por... Por tontice mesmo. Por não prestar atenção. Mais umas argolinhas. Uns anéis na mão. Vida eu não vou catar. Agora é só a questão de pegar... E eliminar essa tartaruga nojenta aqui. Eu tenho que ficar pra trás também. Pra eles não me acertarem. Fechou mais uma. Vou fechar 19, 20. Pessoal, não reparem em barulhos externos, tá? Bora lá. Muito obrigado. A gente tá sempre... Em risco de tomar algum dano. Agora o Tails vai tomar um Ryzen's ideia. Beleza. Sorte pra ele. Eu vou aqui debaixo, devagarinho. Eu vou na mãe aqui porque eu não quero ir correndo nessa parte. Porque eu não sei o que que acontece. Eu realmente não me lembro. Bora lá. Apesar do Sonic ser o cara da velocidade, né? Eu tenho que controlar. Aqui que eu falei. Aqui que ele dá uma voadinha. Beleza. Eu não sei que tipo de adversário vem. Tá. É uma galinha e sai um urubuzinho. Eu não sei pra onde é que esse tosso me leva. Isso aqui é mais pra enganar. Ali em cima tem um escudo. Me serve agora. Deixa eu só ver se eu consigo alcançar dele. Beleza. Em cima aqui tem algo que me jogue pra cima. Será que se eu pular aqui ele já vai tirar? Não. Com cuidado. Nada cai pelo menos por enquanto. Tem que cuidar aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu acho que eu caio. Ai meu Deus. Essas partes que tem que ter coordenação aqui que me estraga. Sou muito ruim. Foguinho a princípio não me deu dano. Tem que cair certinho. Porque se eu cair erradinho. Literalmente eu caio mesmo. Ai meu Deus. Ai que susto. Câmbore. Tá. Vamos lá. Esse aqui tem cara que... Ai que sobe. Tá. Beleza. Por enquanto tá tranquilo. Vou subir na manha aqui. Tá. Eu não vou me arriscar a vir pra cá. Apesar que tem umas partes que se eu não me engano ele fica abrindo e fechando. Se eu não me engano. Se não me falha a memória. Eu também não tenho certeza se isso aqui é uma fase só. Opa. Tem duas dentro da nave. Também não lembro se tem boss. Eu só sei que a gente tá na reta final. Ah droga. Ai caramba. Ah isso aqui é ima... Eu não consigo matar. Ai caramba. Ah tá. Com 70 e poucas anéis. Dei mal. Achei que aquelas bolotinhas que atiravam podia matar. Ah aqui ó. Essas hélices. Tem que tomar cuidado. Vou levantar. Ai meu Deus. Ah morri. Ah que susto. Vou ter que pular tudo de novo. Tá. Ela faz parte. Não posso me afobar. Ali eu me afobei. Ai caramba. Vamos devagarinho. Ah. Cai no infinito. Tá. Vamos de novo. Fortaleza voadora. Fortaleza com asas. Winged fortress. Beleza. Eu não vou me arriscar aqui de novo. Mas agora que eu já sei mais ou menos o caminho. Já sei que aquela bolota lá me mata. E que eu não posso. E que eu tenho que cuidar das galinhas. Tem aqueles. Skatezinhos que me largam longe também. Foi ele. Foi ele. Tá. Galinha foi. E tem um escudo aqui em cima. Até aí tranquilo. E eu tenho que cuidar desse bicho. Que se não me larga. Aí. Ele me larga lá no infinito e além. Apesar que eu mesmo fiz isso aquela hora. Eu tenho medo dessas partes. Eu sou muito descoordenado. Eu não sei se estou pulando certo ou pulando errado. Beleza. Caramba. Não foi. Bora lá pessoal. Não esqueça que pessoal. Dei likezinho. Muito importante. Vamos valorizar esse trabalho. Esse perrengue que eu estou passando aqui. Espero conseguir em breve concluir a série do Sonic 2. Para isso eu preciso passar essa parte voadora. Em breve também eu vou para o espaço pessoal. Não é só aqui para o céu. Tem que literalmente pegar um foguetinho e ir para o espaço. Eu não lembro se já é uma fase seguinte. Essa fase aqui eu tenho algumas recordações dela. Mas não 100%. Agora vem aquela bolotinha. Ah. Fala sério. Acertou. Não acredito. Ai caramba. Ah. Não. Desviei da bolinha do outro para perder todos os meus anéis nessa. Tá. Já tem três ainda só para não morrer. Agora tem aquela função. De acertar o pulo. Nas hélices para não morrer. Tá. Vamos lá. Ah. É o caminho mais seguro. Se eu não me engano por aqui tinha uma vida. Não era? Não lembro. Mas vamos na manhã aqui. O interessante é não morrer. Checkpoint. Já é alguma coisa. Ai caramba. As galinhas. Pelo menos dá tempo dela sair daquele troço ali. E disparar em mim. Eu consigo ver elas. Bora lá. Sky. Não. Não é Sky. É Wing Fortress. Opa tem um negocinho aqui. Mas será que tem caminho para cá. Ah. Não tem não. Eu vou ir por aqui que é mais fácil. Ai galinha. Ai galinha. Ai caramba. Não sei se a Alice mata. Mas. Ai caramba. Passar rápido. Aqui eu não sei se isso aqui me ajuda ou não. Então. Bora lá. Vamos devagarinho. Devagarinho. Opa. Pera aí. Aqui em cima tem uma coisa. Será que eu alcanço naquela caixa? Não. Ah. Mas eu acho que é para isso que está aquele troço. Mas eu não vou. Eu vou no clássico. Aê. Moleque doido. Tá. Agora. Vamos devagarinho para ver o que eu tenho aqui para pegar. Tá. Tem uma galinha ali me esperando. Pelo menos a galinha não vira. Tem coisa ali. Será que eu alcanço naquela partezinha lá de cima? Foi. Tem um gancho ali. Se não me engano tem coisas por aqui. Tá. Ou aqui em cima. Deixa eu ver. Não tem nada aqui em cima. Ah. Eu acho que eu consigo fazer aquela volta. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah. Caramba. Opa. Tem coisa voando ali. Eu não tinha visto. Caixas voando no horizonte. Ai. Caramba. Eu só vou fazer o teste. Ver se eu não consigo passar ali por cima. Porque eu não tenho certeza se aquilo ali é um atalho. Ou eu que estou pagando vale mesmo de bobo. Vamos só dar uma olhada. Vamos dar um girinho. Não. Deixa quieto. Vamos descer no ganchinho. Ah. Grande. Grande ajuda. Aqui eu vi que tem um escudo. Tem mais coisa pra cá? Não. Ah. Tem um escudinho. Ah. A galinha está disparando. Foi. Galinha já era. Agora tem que ver. Olha. Aqui parece solo. Vamos só ver o que eu consigo fazer. Vamos lá. Ah. Droga. Não consigo fazer. Tá. Vamos ver para o dia que eu tenho que ir agora. Pessoal. Não. Já vou pedindo desculpas. Pessoal. Não reparem. Os vizinhos. Estão tudo fazendo DR. Entrando. Tem um portão. O nenê do lado está chorando. O vizinho. Então assim. Tranquilo. Não dê em bola. Se concentra em mim. Se concentra em mim. Tá. Ah. Aqui. Ah. Que susto. Achei que ia cair. Eita. Ah. Caramba. Tá. Aqui. Aqui eu tenho que fazer um caminho desconstruindo. Ah. Me desmoe. Ah. Não. Que susto. Ah. 99 arézinhos. Mais um. Consigo uma vida. Para não se recupera aquela outra. O problema é que agora não tenho certeza para onde é que eu tenho que ir. Vamos vendo. Tá. Aqui acabou meu chão. Ali. Segue o chão. Ai meu Deus. Ah. É essa parte que eu falei que eu tenho que cuidar aqui. Que o bagulho vai fechando. Se eu não for rápido vai fechar tudo. E eu morri. Dragha. Tá. O próximo eu me levantei. Faltava uma moedinha hein pessoal. Uma moeda. Até terminar a série eu fumo certo. Um anel. Para poder terminar aqui. Eita. Aqui não tinha nenhum. Bora lá para cá. É canhãozinho. E aqui é o caminho certo. E agora ele não vai disparar na minha cara. Ah. Fala sério. Fiquei sem recurso agora. Acabou meu. Nossa arvola. Ah. Não acredito que pegou na minha nuca. Ai que burro. Dá zero para ele. Tá vamos de novo. Pessoal. Estou morrendo agora. Essa fase aqui não é mais complicadinha. Tá não. Não. Vamos nessa. Ai caramba. Coisa morridinha. Vamos nessa aí que é fácil. Porque. Estou passando trabalho. Por causa de umas galinhazinhas. A toa. Beleza. Foi-se. Já se foi. Aqui também eu vou rapidinho. Ah galinha. Galinha. Pintadinha. Show. Peguei aqui umas anéis. Agora que eu sei que ali em cima tem 30 moedinhas me esperando. 30 anéis. Caramba. 30 anéis me esperando. Eu não posso tomar dano nessa galinha aqui. Vamos pegar um. Um recurso do escudo. Que eu já usei. Por que que eu ganhei uma vida? Ah tá. Eu fiz 150 mil de score. Tá. Sonic voando. Catando aqui os recursos. Ainda estou vivo. Agora eu tenho que cuidar aqui. É onde eu pulo. Eu também não posso pular tão devagar. Que vocês viram que eu comecei na primeira ali. E ele já foi fechando. Então eu tenho que esperar. Abrir aqui. E se eu puder. Eu dou um pulo de dois. O problema é aonde? Meu Deus do céu. Não. Não. Bem na hora. Eu vou ter que pular dois em alguma etapa ali. Então tá. Deu demais uma vida. Vou ter que tentar recuperar. Quase morrer direto de novo. Ah. Estou sendo muito afobado. Mas. Está difícil pessoal. Pode só. Pode só pegar o time certo. Sério galinho. Ah. Azar. Vamos lá. Lá por cima é melhor. Para poder pegar aquelas caixinhas. Isso aqui é mais tranquilo. Vou pegar muito agora. E tentar fechar sem. Sem anéis. Ah. Porque agora está longe mesmo. Agora o problema não é mais a questão dos adversários. O problema é eu mesmo. Eu tenho que me regular para poder acertar. Aqui. Tá. Se correr a Sonic. É difícil falar para o Sonic não correr. Mas tem que ser aqui. Tem que ser na manhã. Tem que achar o caminho certo. Porque alguma eu vou ter que pular dois. Eu acho que é mais para o final lá mesmo. Ah. Tinha que ser no próximo. No próximo para o circulador. Tá. Vamos lá de novo. Ai. Caramba. Essa parte aqui é muito complicada. Aqui já foi a galinha. Vou ficar acho que umas. Bom. Eu tenho nove vidas ainda. Espero que alguma delas seja suficiente para poder pegar ele. Foi. Não antei. Agora não antei. Ai. Caramba. Pula. Foi. Para a Sonic. Já tá. Vou pegar ali. Foi. Vamos pegar mais 30 ali em cima. Vamos coletando. Ah. Não é possível. Cara. Cair em cima do ovo. No bom sentido. Do galo. Tinha que ter um caminho mais fácil isso aqui. Mas se fosse fácil não seria a Sonic. Ah. Que mentira. Bora lá. Aqui é só a coordenação. Que é exatamente a parte que me falta. Aqui. Soniczinho. Vamos lá. Qualquer coisa. Eu vou ter que tentar pensar em voltar de repente uma casa. E se dar tempo. Porque eu não tenho muita margem para pensar. Tem que ser bem na hora que abre. Abriu. 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 Ah. Não deu tempo. Parece que de repente alguma fosse abrir antes. Ah. Tá complicado pessoal. É só o pulo que me falta. Oito vidas. Tá. Tô com 13. se eu não me engano o próximo boss já deve ser o último, é o Sonic de Metal ele talvez me dê menos trabalho do que pular no bagulho certo deixa quieto vou matar essa galinha aqui que nas últimas vezes ela estava só me incomodando agora sim, vamos coletar efetivamente essas moedas anel, esses anéis será que ali não é caminho pessoal? eu vou fazer um teste aqui se eu estou passando o modo de trabalho para poder passar dessa parte mas se isso aqui me facilitasse e eu já chegasse na outra parte era muito mais prático eu tenho que pular não adianta só fazer o rolinho tem que chegar mais ou menos perto da caixa tem que ser mais para trás eu acho quase, quase, quase mais um teste vamos lá, só para ver não custa nada não custa nada fazer o teste vai ficar bem na beiradinha ah, não vai, não vai rola bora lá, vamos tentar ganhar assim essa parada alguma vez o que que se essa parte está ficando tensa por mais que não ajude agora o escudinho eu vou pegar ele porque eu não sei se de repente eu passo daquela parte agora o que que vai restar de mim é nada só bora lá, dá aquela força pessoal, não esqueça o likezinho muito importante vocês estão vendo como eu estou penando para passar dessa parte que é só me falta coordenação e coragem talvez algum daqueles lá abra e feche mais rápido eu não consigo ver não tenho tempo para ver assim que eu pulo aí check point finalmente é na última a última eu não posso contar só com velocidade o que eu tenho que fazer aqui meu Deus vai dizer que eu tenho que pular naquela cordinha ali vixe Maria vai esse aqui me leva de volta finalmente o skatezinho foi útil tá agora será boss eu não lembro pessoal se essa fase tem boss tomara que não porque eu já estou passando mais dos trabalhos se eu tiver que ganhar de um boss também me enrarei bora lá tá aqui eu subo por enquanto tudo tranquilo tem alguma caixa aqui beleza se tivesse mais oito anéis agora mais cinco anéis deve resolver uma vida salta vai ter uma galinha catinguenta ali ah não para de piscar para de piscar tem uma caixa ali em cima aí aqui era o outro lado daquela parte onde a gente estava agora tem que dar um jeito de ir para o outro lado em segurança será que é aqui ai meu deus ixi mas e agora eu não sei se estou indo para o outro certo bom acho que estou tá bom checkpoint ah agora é dentro do bocá acho que eu me lembrei quer dizer eu não lembro como é que é o boss mas eu me lembrei que tem um boss alfabotinique que está aqui se eu não me engano tem eu tenho que usar esses trenzinhos aqui para me ajudar só que eles também me afetam né então é só quando abro ai que morri ai caramba pisca, 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 pisca aí é nóis volta aqui se eu passasse ali sem nenhum anel ia ser muito ninja tá mas agora eu sei que tem boss e eu preciso de ti argolinhas volta aqui seus anel louco tem alguma coisa para cá não beleza direto boss tem que fazer esses 11 anéis renderem ai ah droga ah fala sério ah sumiu tudo já de cara sumiu tudo é bravo também ai caramba estou tomando um baile desses coagulinhos ah tá 3 golpes eu tenho um game que é concentração pessoal mas se vocês repararem minhas vidinhas estão acabando estou só com 7 consigo aqui 11 11 anéis para poder enfrentar o boss eu não posso ser afobado é tudo estratégia aqui o problema é que minha estratégia não anda boa das ideias tá aqui eu tenho que eu tenho que me manter ah droga ah não é possível cara não é possível ali cai tudo fora chegaram a atravessar a parede ai vamos de novo vamos lá que está complicado bora lá pessoal corrente positiva não posso perder mais vida vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora lembrando que o Robotnik está ali o último chefe mesmo está ali me olhando se der esse tempo tá bom um golpe pelo menos foi agora eu tenho que cuidar eu acho que bem no cantinho eles não me pegam eu me pego acho que me pego tá bom estou ainda com as 11 aí mantendo a calma e o Dibri o rei do Dibri a gente consegue beleza olha aí olha aí rapaz estou Dibrando tudo ai ah Dibri olha só rapaz como é que está dando certo já era tchau tchau Robotnik ah já passou beleza pessoal essa fase 9 que está passando trabalho agora se eu não me engano eita tá agora está no piloto automático eu que faço ou ele que faz tá agora é piloto automático agora a gente deve estar indo para a última fase que é lá no espaço a última fase é complicadinha por quê? porque ela tem o Sonic de metal e eu não tenho nenhum anel Sonic de metal e o robozão Robotnik tem a sequência certa eu ainda não lembro como é que é a sequência então vou ter que ter tentar fazer o que eu puder enquanto isso o Sonic vai indo lá para o espaço pessoal não deixe de dizer não esqueça de deixar o likezinho no vídeo muito importante passei um trabalhão do cão para conseguir ganhar a fase finalmente perdi várias e várias vidas reconquistei uma ou duas muito obrigado pela atenção pessoal e no próximo vídeo estaremos na última fase de Sonic the Hedgehog 2 vamos só conferir o nome da fase porque eu também não lembro chegamos na base espacial que é o Dead Egg Zone do Robotnik certo? muito obrigado pela atenção pessoal e até a próxima e aí 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 e aí